Música Um bom dia a você meu irmão, minha irmã, estamos chegando até você com o programa Com a Palavra, aqui pela TV Evangelizar. Agradecer a você por estar conosco nesta audiência, nesta manhã, nesta quarta Mariana. Hoje nós queremos colocar aos pés de Nossa Senhora do Carmo, todas as nossas preces, todas as nossas intenções e motivações, para que o Senhor acolha a nossa intenção pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra evangelizar é preciso. Este é o nosso telefone, para acolher o seu pedido, a sua intenção. 41-3221-6060 Você que está em casa, você que está também viajando, tantas pessoas que já estão na sua viagem para passar o Natal em família com amigos. Deus abençoe a sua viagem. E nesta manhã, queremos louvar a Deus pelo dom da vida de todos nós. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô. Querido jovem que já está em casa, que está de férias, da faculdade. Deus abençoe a todos nesta quarta Mariana, aqui na programação da TV Evangelizar. Deus abençoe a Deus pelo dom da vida e pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, possamos colocar diante do Senhor nossas particularidades e intenções. Porque o Senhor ouve a nossa prece, a nossa intenção. Pede a mãe que o filho atende, como diz para nós, os ensinamentos cristãos. E diante de Nossa Senhora do Carmo, colocamos também todos os associados da obra Evangelizar é Preciso. Todos aqueles que fazem a sua contribuição mensal. Deus abençoe todos também que estão participando da ação Menino Jesus 2023. Deus abençoe a sua doação. O pouco que você doa, se torna muito, para tantas crianças que são assistidas, acompanhadas pela obra Evangelizar é Preciso. Por mês, são mais de 10 mil crianças que são assistidas, sem contar os idosos, tantas pessoas que são acompanhadas. E a sua prece, a sua intenção, está sendo hoje colocada aos pés de Nossa Senhora. Para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, acolha a sua prece, o seu pedido. E hoje é o dia do PIX, que você possa fazer a sua motivação de estarmos conosco, fazendo a sua doação. Aponte a câmera do seu celular e faça já a sua doação. Hoje é o dia do PIX, para juntos fazermos a nossa doação para esta obra evangelizadora. Que tantos nos pedem para sermos colaboradores, para que tantas pessoas possam verdadeiramente acolher nossa intenção, Nosso pedido, nossa motivação de partilharmos os dons, uns com os outros, aos pés da Virgem Maria. E quero rezar com você. Rezar por você que está fazendo a sua doação, hoje, no dia do PIX, aqui na programação da TV Evangelizar. Rezar por você que ajuda as crianças, percebam irmãos, mais de 10 mil crianças que são assistidas pela obra evangelizar é preciso. Porque você acredita nesta obra evangelizadora. Deus te abençoe copiosamente. Deus abençoe a sua doação, não importa a quantia. Às vezes nos perguntamos assim, padre, quanto eu devo doar hoje no dia do PIX? Não importa a quantia, apenas faça a sua doação. Participe, partilhe, façamos como os primeiros cristãos fizeram. Os cristãos tinham tudo em comum e colocavam os seus bens para a serviço de todos. Que possamos hoje participar no dia do PIX, aqui na TV Evangelizar. E quero rezar com você esta oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Que bom rezar com você nesta manhã. Que bom estar com você. Entrando na sua intimidade, que é a sua casa. Por que que a sua casa é a sua intimidade, amados? Porque não é qualquer pessoa que pode entrar no seu seio familiar. Mas como assim, Padre? Digo sempre, cuidado com quem você leva dentro de sua casa. Por isso eu digo a você, muito obrigado. Por deixar a TV evangelizar, entrar na sua casa, no seu seio familiar. E nos tornarmos orantes nesta manhã. Por isso a necessidade de permanecermos em oração. Deus nos convida a estarmos em estado de oração. E é isso a nossa identidade. Pessoas orantes, pessoas conectadas ao Senhor, todo o tempo, pela nossa oração pessoal. E hoje temos como tema, para nós, que é, cuide da sua saúde espiritual. Você tem cuidado da sua saúde espiritual? É necessário lembrar, que a nossa saúde espiritual está intimamente ligada. A saúde psicológica e a saúde física. Se a nossa saúde espiritual não está bem, logo, a saúde psicológica e a saúde física também não vai bem. Estão interligados. É o tripé, vamos dizer assim, da nossa vida. Saúde espiritual, saúde psicológica e saúde física. Você está conectado a você mesmo? Se você não estiver conectado a você mesmo, é necessário reconectar-se a si mesmo. Então, vamos nos conectar a nós mesmos, pela nossa saúde espiritual. Mas como assim, Padre? É rezarmos, estarmos em sintonia pela nossa oração. E hoje, neste tema que temos, cuidar da nossa saúde espiritual, Temos um texto, que foi preparado para você, pela equipe da TV Evangelizar. Que está na carta de São Pedro, na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Que diz assim para nós. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas. Rejeitarão o mestre que os salvou. Mas isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua vida de ambição pelo dinheiro. Esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta. E o destruidor deles está bem acordado. Percebam irmãos, é cuidar da nossa saúde espiritual. Saber aquilo que nós acolhemos dentro de nós. E infelizmente, nesta atualidade que nós estamos vivendo. Existem os falsos profetas. Cuidado com aquilo que você está absorvendo. Cuidado com aquilo que você está tendo dentro de você. Colocando dentro da sua essência. É como um alimento. Quando nós ingerimos alimentos saudáveis, nossa saúde vai bem. Quando nós ingerimos alimentos que não prestam, infelizmente, a nossa saúde não vai bem. Então cabe a nós olharmos o que nós estamos ouvindo. O que nós estamos lendo como leitura verdadeira para o nosso crescimento cristão. Leia coisas saudáveis. Temos tantas leituras saudáveis hoje. Quando nós vamos viajar neste período, por exemplo, de festas de final de ano. Sempre no aeroporto existem as livrarias. Compre livros bons. Leia livros saudáveis. E este texto que nós acabamos de ouvir, da segunda carta de São Pedro. Mostra a nós o que nós precisamos fazer para estarmos alertas. Em tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Saber aquilo que nós precisamos absorver dentro da nossa caminhada espiritual. Quando a nossa saúde espiritual não está boa, infelizmente, consequentemente, a nossa saúde psicológica também não vai bem. E quando a nossa saúde psicológica não vai bem, o nosso corpo também não estará bem. Então hoje, nesta quarta Mariana, nós precisamos, de fato, vivenciar estes ensinamentos. Para que eu e você possamos levar adiante nossa saúde espiritual, física e psicológica bem. É no tripé desta nossa vida. Quando me sinto bem, eu preciso, portanto, fazer aquilo que me cabe, aquilo que me faz bem. Compartilhe sua vida com pessoas que acrescentam na sua caminhada. Compartilhe o seu tempo com aquilo que lhe faz bem. Pare de alimentar uma vida tóxica ou uma vida espiritual também tóxica. Porque isso não vai te levar a exatamente lugar nenhum. São os ensinamentos para que nós tenhamos qualidade de vida. Então, cabe a nós, hoje, fazer esta pergunta a nós. A você que está em casa, você que já está de férias, você que está recebendo os filhos neste período de festas de final de ano. E perguntar a você, a minha saúde espiritual está bem? Se não, cabe a nós, então, mudarmos de vida. E como que nós podemos motivar a nossa saúde espiritual? Existem sinais importantes. Uma boa direção espiritual. Procure o padre da sua paróquia. Faça uma direção espiritual. Converse, exponha a sua vida para o sacerdote, que é o persona Christi, que traz a você, de fato, motivações para viver espiritualmente de forma verdadeira. Outra coisa importante. Fazer uma boa confissão. Quando nós nos confessamos, nós renovamos a nossa saúde espiritual com Deus. Quando tenho força espiritual, tenho esperança. Quando nós estamos bem espiritualmente dizendo, a nossa esperança aumenta. E a confissão, o sacramento da confissão, faz com que nós nos aproximemos de Deus. Eis o tempo favorável. Em nossas paróquias, estamos vivenciando o tempo do advento. Que também é um tempo favorável para a confissão com o sacerdote. Que é o persona Christi. Que ouve a nossa súplica. Ouve o nosso pedido. Ouve as nossas misérias e mazelas. Amados, você que está conosco pela TV Evangelizar. Nossa vida é como um copo. Como assim, padre? Faça a experiência aí na sua casa hoje. Pegue um copo vazio e deixe embaixo de uma torneira pingando, pingando, pingando. O que vai acontecer? Ele vai transbordar. Ele vai encher. E enchendo, ele vai transbordar porque não cabe mais nada ali. Assim a nossa vida espiritual. Quando nós transbordamos, talvez já seja tarde. Mas procure o sacramento da reconciliação. Procure uma direção espiritual. Assim você estará, de fato, alimentando a sua saúde espiritual dentro de você. Na sua mente e no seu coração. Vejam que coisas positivas que hoje trouxemos a você aqui no programa com a palavra nesta manhã. Meditando a palavra de Deus e trazendo ensinamentos verdadeiros para que possamos caminhar, ir adiante. Mas também quero fazer um convite a você. A Peregrina Brasil e a TV Evangelizar tem um convite a você. Uma viagem espetacular com o padre Christian Shankar. Por isso, que a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil faz este convite de uma incrível peregrinação para as famílias. Conhecendo a Itália, serão treze dias de espiritualidade com história de São Francisco e os santos italianos. Conheceremos Veneza e a Basílica de São Marcos. Pádua de Santo Antônio, Assis e a cidade de São Francisco e Santa Clara. Visitaremos o milagre eucarístico de Lanciano, o mosteiro fundado por São Bento. Vamos até San Giovanni Rotondo, a cidade de Padre Pio e o Monte Gargano, onde houve a aparição de São Miguel Arcanjo. Na Itália, teremos audiência com o Papa Francisco. Visitaremos o Vaticano, a Praça de São Pedro, as Basílicas de São João de Latrão e Santa Maria. A data de saída será dia 10 de junho de 2024. Já vai se preparando. Este é o telefone para o contato. Entre em contato, parcele a sua viagem, para que você possa, nesta viagem catequética, junto com o Padre Christian Shankar, fazer esta belíssima viagem. E que você possa, de fato, acolher este convite. Nós vamos para um breve intervalo e já voltaremos aqui na programação da TV Evangelizar. Fique conosco aqui no programa Com a Palavra. Voltamos até você com o programa Com a Palavra, aqui pela TV Evangelizar. E neste dia, dedicado a Nossa Senhora, que é a Quarta Mariana, aqui na programação da TV Evangelizar, queremos acolher todos os seus pedidos, todas as suas intenções. O telefone é este que está no seu televisor. 41-321-6060. Envie para nós a sua prece, sua intenção, para que juntos possamos, de fato, neste dia, pedir a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra evangelizar, é preciso, por todos nós. E também hoje, é o dia do PIX. Você que ligou a sua televisão agora, nós hoje estamos com o dia do PIX. Faça a sua partilha, faça a sua doação. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está no seu televisor, e você já pode fazer a sua doação. Mas quanto eu posso doar, padre? Não importa o valor, que você partilhe e faça parte deste dia do PIX, para que você possa, realmente, fazer parte da ação Menino Jesus 2023. Mais de 10 mil crianças, só para você ter ideia, mais de 10 mil crianças são assistidas pela obra Evangelizar mensalmente, sem contar os idosos e as ações sociais que a obra Evangelizar promove para tantas pessoas necessitadas. Deus te abençoe copiosamente pela sua doação, hoje, o dia do PIX, na Ação Menino Jesus 2023. E hoje, o nosso tema é este, como está a nossa saúde espiritual? Como nós já falamos, temos este tripé. A nossa saúde espiritual, a nossa saúde psicológica e a nossa saúde física, que estão juntos, conectados. Se você não cuida da sua saúde espiritual, nós ficamos pelo meio do caminho. Se você não cuida da sua saúde física, também ficamos pelo meio do caminho, na nossa história de vida. Se você não cuida da sua saúde psicológica, também ficamos para trás. Por isso, a necessidade de hoje, você enviar para nós o seu pedido, a sua intenção. Quando você envia a sua prece, a sua intenção, você também está cuidando da sua saúde espiritual. Como o Padre já falou no bloco anterior, faça uma verdadeira motivação, para que você tenha uma saúde espiritual de qualidade. Procure um Padre na sua cidade, que você possa agendar um horário. E diga, Padre, eu vim fazer uma direção espiritual com o Senhor. Faça uma boa direção espiritual. Coloque as cartas da sua vida, na frente do sacerdote, para que ele possa te ajudar. Só assim, verdadeiramente, você poderá realmente ter uma saúde de qualidade. Faça também uma boa confissão. Duas datas importantes, que a igreja pede para nós, para que façamos a nossa confissão. Na quaresma e também no período do advento. Na espera do menino Jesus, no santo natal. Viva de acordo com o que prega a Santa Igreja. Os ensinamentos da Santa Igreja para nós. Desta sucessão apostólica que temos. Das doutrinas que a igreja propõe para nós. Para que tenhamos qualidade de vida, dentro da nossa saúde espiritual. E só assim, realmente, poderemos levar adiante a nossa vida. Enfrentando os desafios da nossa caminhada cristã. Enfrentando os desafios do nosso trabalho. Daquilo que precisamos, todos os dias, colocar diante do Senhor. E dizer, Senhor, me ajude em minha trajetória. Me ajude em minha caminhada. Só assim, verdadeiramente, iremos vencer com a graça e a misericórdia de Deus. Por isso, digo novamente. Devemos recorrer ao sacramento da confissão. E a Eucaristia é um grande remédio para a nossa alma. Ir a Santa Missa. Ouvir a Palavra de Deus em comunidade. Há tantos que dizem assim, ah Padre, eu rezo em casa, sozinho. Não faça isso. É bom termos os nossos momentos de oração. Fazer uma leitura orante dentro de casa, sozinho. No nosso quarto, em nossa igreja doméstica. Sim, é bom. Mas também é importante participar da Santa Missa. Comungar Jesus na Eucaristia. Vá à Missa em sua comunidade. Vá à Missa em sua capela. Participe da Santa Missa. Só assim, verdadeiramente, em comunidade, estaremos celebrando, sim, as virtudes de Deus em nós. Por isso, confie no tempo e nas promessas do Senhor. Confiando no tempo de Deus, no cairós do Senhor, nós estaremos verdadeiramente concluindo as promessas de Cristo na cruz, por mim e por você. E hoje, este convite, é estendido para todos nós, aqui na programação da TV Evangelizar. Para que a nossa vida, seja uma vida pautada nos ensinamentos do Senhor. Cuidar da vida espiritual é participar da Santa Missa. Domingo, dia de Missa, participe da Eucaristia. Vá à Missa, para que o Senhor possa, verdadeiramente, estar presente com você, em sua caminhada, em sua vida. E o Senhor quer permanecer conosco. Mas cabe a nós, colocarmos diante do Senhor. Pela intercessão de nossa Mãe querida, tudo o que nós precisamos. Qual a sua prece? Qual a sua intenção? Envie para nós. E hoje, temos duas preces que chegaram até nós, agora, neste presente momento. Maria Apolônia, pede. Padre, peço orações pela minha neta, que vai fazer uma cirurgia. Minha irmã, sua prece está sendo colocada aos pés de Nossa Senhora do Carmo, para que, verdadeiramente, hoje, possamos colocar nossas particularidades aos cuidados dessa Mãe querida. Também rezamos por Ivani Ribeiro, que pede. Padre, peço pela cura de Andresa e a força para Luciana em sua vida. Minha irmã, suas preces estão sendo colocadas aos pés de Nossa Senhora do Carmo. E o Padre quer fazer esta oração para você, neste momento. Ó Virgem Santíssima, Vós que carregastes o Menino Jesus nos seus braços, Nós os pedimos por todos estes que, nesta manhã, rezam conosco pela TV Evangelizar, aplicativos YouTube TV Evangelizar Oficial. Nós os pedimos, Mãe querida, por tantas mães que hoje pedem para os seus filhos. Nós os pedimos, Mãe amada, Nossa Senhora do Carmo, pelos pais. Dai a estes pais sabedoria para levar adiante sua família, sua casa. Nós os pedimos também, Mãe, pelos filhos, para que a Senhora ouça a prece de cada filho. Para que a Senhora possa olhar por todos os desempregados, que necessitam da nossa oração. Cuida, Mãe querida, das famílias, das casas, que hoje a TV Evangelizar está entrando por meio desta programação. Que o seu Natal seja abençoado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que bom rezar com você hoje, nesta quarta Mariana. Fique agora com o Padre Reginaldo Manzotti, com o programa Experiência de Deus. Evangelizar é preciso. Legenda Adriana Zanotto